Sejam todos bem-vindos ao Testando e Avaliando o Deck dos Inscritos. No vídeo de hoje, como eu sempre faço, eu pego os decks com mais likes aqui nos comentários e boto aqui pra testar e ver se é bom mesmo. Então já comenta o seu deck aí embaixo porque os decks com mais curtidas aí nos comentários vão aparecer no próximo vídeo. Lembrando que eu não sou ninguém dentro do cenário do jogo, então tudo aqui é só a minha opinião. E vocês perceberam que os shorts do canal estão meio parados, mas fiquem tranquilos que eu já tô resolvendo isso. Inclusive vão vir de maneira diferente, tipo assim, vocês sempre me pedem dicas de posicionamento, decks e as melhores cartas. Então eu vou trazer isso, tipo dicas e curiosidades nos shorts que eu acho que vai ficar bem legalzinho. Enfim, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar e se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que o canal secundário e meu Instagram tá aqui na descrição, então se você quiser dar uma passada lá nos dois, fique super à vontade. Enfim, bora pras partidinhas. E o primeiro deck vai ser esse deck do Kevin, que ele tá prometendo fazer os inimigos chorarem. Como eu já nem gosto desse tipo de coisa, bora testar esse deck com a maior alegria do mundo. Meu nobre, tô gostando, velho. O deck é bem, bem agressivo. Porém, o cara tá de chocolatinho, então ele vai fazer essa partida ficar lenta, vai ficar chata. Ai, meu Deus. Deca na ponte, mas aí, ô, seu esquisito. Como se não bastasse ter gastado tudo na ponte e ainda gastou o tronco. Então você gastou o tronco, meu nobre. Aí, ó, tamo jogando com o típico inimigo que não sabe guardar elixir. Eu acho muito. Não acho, eu acho pouco pra ele ainda. Ninguém mandou ficar gastando 365 de elixir pra um nato. Jogando tudo na ponte com mineirinha. Por mais que esse inimigo tinha um deck bem forte, a partida foi bem tranquila. Tanto que a consistência defensiva desse deck aqui é bem forte. O cara tinha mineiro bombado e eu não tinha nenhuma carta de reset. Por isso que eu fiquei evitando jogar o Mega Cavaleiro. Porque ele pegaria muito valor naquele mineiro bombado. E conseguiria fazer ataque com quebra-muro. E ia pegar muita vantagem nesse jogo de mim. E é por isso que eu optei pra ficar fazendo ciclo de barril de goblins. Inclusive, esse deck tem um ciclo extremamente rápido e uma defesa extremamente forte. Então é um deck nota 9, é muito bom mesmo. E já vamos pro deck do goleiro raivoso. Que é um mineiro com triple spell, velho. É um deck de ciclo muito rápido e muito forte. Muito interessante, porém preocupante. O cara começou ciclando uma mini pack. Depois dá com um arqueiro mágico e um tronco. Ou seja, esse aí não gosta de segurar elixir não. Pelo amor de Deus, meu nobre. Pra que gastar tudo isso? No mínimo, inte... Nossa. Como assim? Tô entendendo nada. Que isso, meu nobre. Que cara ignorante. O bichinho não segura elixir não. Tem elixir na mão. Gasta que não tem problema nenhum. Agora eu quero ver você segurar isso aí, ô seu esquisito. Vou nem comentar sobre isso. Cada louco com a sua loucura. Ainda bem que a gente tem encomenda real. Que cartinha... Nossa, que cartinha deliciosa de se usar, meu nobre. Mano, mano. Esse cara tá de sacanagem, cara. Eu não acho que ele aperta errado. Não é possível que ele ia fazer uma coisa dessas. Ai, filho. Continua mandando emoji aí. Vai, meu nobre. Ai, ai, velho. Seria cômico se não fosse trágico, velho. Meu parceiro branco, meu parceiro de Guilherme, Vitória. Asga aí no faredão, hein? Isso é pra nós. Seu olhar não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega, sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, eu vou dizer. Você tá beijando uma boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua. Mas a verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. Vamos lá. Eu gostei muito, mas muito mesmo do deck. Ele é um deck nota 10, já deixando claro. Porém, eu faria uma alteração. Que seria trocar o cavaleiro pela Valkyria. Porque assim daria mais consistência defensiva. Eu gostei bastante. Só que se o inimigo tivesse, sei lá, uma bruxa com esse cavaleiro. Me complicaria bastante. Mas, mesmo assim, o deck é muito bom. Dá pra você se virar muito bem. Pô, sacanagem. Esse cacete com ponta pegou mesmo. Mas bora lá jogar com o deck do Vinicius, que é um deck de Broca. A carta mais subestimada desse jogo. Ah lá, ah lá. Essas brincadeiras sem engraçado de jogar tudo na ponte. Espera pra ele que eu sei o negócio da bandida. Enquanto você faz assim, ela faz pilililim, não toma o 10 do príncipe e ajuda a cautelar ele tranquilamente. E ainda mais que o cara... Foi aí com tudo, meu filho. Olha a Broquinha lá. Olha lá, olha o que ela faz. Pô, meu nobre. Pelo amor de Deus, né? Não é assim que se joga esse jogo, não, ué. Na mão de quem sabe usar, essa Broca é uma carta absurda. E principalmente do jeito que ele falou que ele joga ali, tipo, tacando a Broca como distração pra torre, depois tacando algo ali na ponte com a bandida. Eu trocaria a bandida pro Cavaleiro Dourado, mas isso é uma substituição só que eu faria mesmo, porque daí o Cavaleiro Dourado já arrebenta tudo que tiver perto da torre ali e vai dar bastante dano. Então sim, é um deck bom. É um deck que eu usaria particularmente, até porque a Broca é uma carta que eu gosto demais. Ou melhor, o cacete com ponta, né? É uma nota 9, porque o deck tem tudo que você precisa. Vai desde construção até feitiço. E agora bora jogar com o deck do Jack, que é um controle de mineiro com destruidor de muros. Que inclusive tá aparecendo bastante nesse vídeo. É, tá bom. Tá bom, acabou que a gente meio que se lascou um pouquinho, porque esse deck aqui, o único mini-tanque seria o mineiro. E eu acabei de gastar o mineiro que tá lá... Ih, rapá. Reformulando a frase, a gente não se lascou um pouquinho, a gente se lascou demais, meu filho. Quem que ia esperar... Ah, agora o monte tá em alta, né? Pelo longe disso. Mas, enfim... Acabou que a gente se lascou bastante, pegou um deck muito counter, meu nome. Então é lascado, filho. E eu vou te falar um negócio, hein? O cara não tô gostando ainda ali, não, velho. Olha esse cara, velho. Viu que eu tô ferradinho, viu que tá funcionando, meter pressão e tá dando assim mesmo. Olha esse tornado, velho. Ah, não. Tchau. Tchau. Nossa, cara. Cara, esse negócio do monge, eu falo, passa a meta, vem meta. O monge é insuportável. A habilidade dele é insuportável. Tem carta que você não precisava mexer. Deixa lá enfiada no limbo, cara. Ninguém precisa dele. E agora ele volta pra encher a paciência da gente. Mas ainda assim, o deck é bem gostosinho. Na verdade, os counters aéreos dele são um pouquinho fracos, como a pirotécnica e as arqueiras. Então você não pode jogar os dois juntos, porque senão a flechinha ali, ó, acabou tudo. Mas enfim, é um deck bom. Eu gostei do ciclo dele, principalmente com o Mineirinho, os quebramunas ali e o Veneno. Então é um deck bem forte, você consegue usar bem. Só que você vai ter um pouquinho de problema se o cara tiver uma flechinha, né? Mas tá tudo bem, é um deck nota 8, muito bom mesmo. Bom, agora finalmente tá tudo voltando ao normal. Vou conseguir focar mais aqui no canal. Eu tava um pouquinho distante, porque tinha muita coisa aqui pra fazer aqui em casa. A obra e tudo mais. Então agora eu já consegui resolver tudo. Eu provavelmente vou começar a melhorar as thumbnails. Eu vou trazer shorts e eu vou trazer mais vídeos. E os vídeos vão ser maiores com quatro partidos de novo. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.